Oi meus amigos, tudo bom? Hoje a gente vai fazer um teste de perfuração e nós vamos utilizar 3 celulares para verificar a perfuração um chinês, um automax e um iphone 4 Música Hoje a gente vai fazer um teste de perfuração com a carabina clone, é um clone da Air Force mas esse aqui é um modelo tipo B, é um clone chinês ela está totalmente modificada, atingindo 90 joules nós vamos utilizar 3 celulares eu consegui uma assistência técnica que na verdade nem para peça serve para retirar esses celulares então a gente vai fazer um teste de perfuração nesses celulares aqui Música O Jumbo Beast de 34 grans vamos ver o que estraga se ele perfura o celular lá Música 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 Samyang de 32 grans Samyang 32 grans Vamos testar aqui o Domet 28 grans é o Samyang também Música 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 Monster de 25 grans Música Trazer lá para não ir ver Música Música Bom O chinês aqui ó Depuiu Os quatro espários que deu praticamente Música Não chegaram a transpassar mas ficaram todos aqui na carcaça de fora Música Lá ofendeu Lá uma massa Que ela chama massa de calafetar Você pode atirar nela que não faz estrago nenhum E de todo o aqui ó Depois eu vou tirar uma foto deles todos juntos Música Mesma sequência O Beast não foi recarregado a arma A arma ainda está com 180 bar aproximadamente E vamos ver lá O que que faz no iPhone iPhone 4S É um crime fazer isso Não é mais fazer Música Música Quase que acertei no embleminha Música 926 Música Música Samyang de 32 Música 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 SAMYANG Música Música Samyang Música Domet Música Música Vinte e oito Música 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 E agora Agora vamos no J3B Monster de 25. Rapaz do céu, que paulada! Vamos lá ver, né? Bom, tá aqui, o iPhone 4S tá totalmente debulhado, vamos dizer assim. O primeiro disparo, ou é o segundo, eu não sei, ao certo, mas eu acho que é o primeiro disparo. Que é o do Jumbo Vist praticamente passou. Realmente passou o iPhone aqui, tá aqui o chumbo da minha mão. Cara, debulhou o troço! Nossa senhora! Bom, vou testar aqui o rifle Super Box de Abolo, é um chumbo bem leve. Então eu não vou tirar a carabina a potência máxima, porque faz muito barulho, o supressor não dá conta. Então ela está com 120 bares, vocês vão ver só a velocidade que esse chumbo dá, mesmo a 120 bares. Pegou bem em cima. Na verdade, tá regulado com um chumbo pesado essa carabina. Tá um pouquinho complicado atirar aqui. Eu vou tentar um chumbo aqui. É um chumbo latonado da H&M. Vamos ver o estrago que ele faz no celular. É um chumbo latonado da H&M. 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 E o iPhone que foi o mais bacana de todos. O iPhone literalmente destruiu. E um chumbo literalmente atravessou de fora a fora. Então tá aqui o iPhone 4S demolido. Ou seja, não tem nenhuma parte inteira. Realmente a carabina surpreendeu. Tanto em termos de potência quanto em termos de precisão. Espero que tenha gostado do vídeo. Valeu meus amigos.